Olá, canal da Apolônia Grade! Eu sou o Padre Bento de Porto Velho, Rondônia. Assim como vocês, eu curto rosas do deserto. E agradeço a Apolônia Grade por me apresentar esta beleza. Tenha certeza, quem tem e gosta de rosas do deserto já tem um pé no céu. Varegou ou desvaregou ou variegou mais ainda. Gente, sou apaixonada pelas plantas varegatas e vocês sabem disso. E pelas plantas, por todas as plantas varegatas. Mas amo de paixão as rosas do deserto varegata, mas folhagens, cactos, olha essa daqui. Ah, volte aqui, meu cinegrafista. Olha, de variegata a albina. Deixa eu tirar essa folha e deixar essa dali. Ó, de variegata a albina. Coisa mais linda. Isso é uma planta... Acho que é o pandanus. Se não me engano, isso é um pandanus, variegata. Beijo, meu amigo Eduardo César Dias. Doutor Edu, obrigada. Olha como está bem cuidada a minha planta. E nós vamos falar desse tema mais associado a rosas do deserto. Venha comigo, porque eu sou a Polônia e esse canal é a Polônia Grande Rosa do Deserto. Mesmo que às vezes a gente dê aquela intercalada assim, para poder expandir melhor o tema, para poder explicar melhor. Vamos ver? Pois é, trazendo o tema, variegação para a rosa do deserto, mas a NR12 não é variegata. Ai, gente, só que essa planta é linda, hein? Estou apaixonada nela. E aqui o abraço vai para quem? Padre Bento, meu querido Padre Alex Bento. A sua bênção, Padre. Obrigada pelo seu amor pelas plantas e pela sua amizade que faz com que a gente tenha plantas lindas. Agoste é só para fazer contraste, que também não é variegata. Mas agora, aqui sim. Vamos falar nessa planta o que é variegação. Variegação é uma mutação que ocorre nas partes verdes da planta em que a clorofila, que é o cloroplasto responsável por captar a energia solar e fazer a fotossíntese, transformando a água e os sais absorvidos pelas raízes em energia que faz o crescimento e a floração da planta. Por um processo natural, algumas partes da folha, elas não têm o cloroplasto. E outros, não tem a clorofila, tem outros cloroplastos que são, no caso aqui, o dourado, o amarelo. Esse fenômeno é uma mutação natural e faz com que as plantas que apresentam essa mutação sejam tão desejadas por nós, porque são lindas, lindas, lindas de doer. Essa é uma forma de agave, que é uma planta suculenta que apresenta a variegação. Então, repetindo, variegação é uma mutação natural. Mas o que é mais importante é que ela pode aparecer e desaparecer espontaneamente. Isso nos intriga muito em rosa do deserto. E, frequentemente, alguns colecionadores me perguntam o que fazer. Minha rosa do deserto era variegata, ela era, olha as folhas aqui, e agora ela não é mais. É uma mutação espontânea que a planta pode fixar ou a planta pode dispensar sem justificativa, sem causa, sem motivo, sem razão, sem permissão também, né? Porque a gente não permitiria. Essa planta aqui, ela realmente me intrigou, porque, primeiro, ela não era variegata. Então, eu cortei ela e fiz um enxerto. Porém, o meu enxerto não foi bem sucedido. Aqui chama-se acidente da mangueira, acidente da rega. Aquele enxerto pegou, tá bonitinho, vai regar, pá! Dá uma viradinha assim, bate chuveirinho, bate mangueira. Ui, dói. Foi o que aconteceu aqui. E aí, ela brotou, tá? Já não tinha mais enxerto, ela brotou. E olha que interessante. Ela brotou bem variegata e num padrão lindo de variegação. As folhas estavam lindas. E, novamente, ela não é mais variegata. Não era, era e não é mais. Como eu falei, ela nem pede permissão, porque se tivesse pedido, eu não daria permissão. Por que que acontece? Gente, sem explicação. Como, por exemplo, aqui, ó. Essa planta também é um mistério. Ela tava com uma variegação pela borda da folha, tá vendo? Quanto mais na borda, mais clara. Aí, de repente, ó, ela fez algumas folhas assim, muito bonitas. Aí, de repente, a variegação ficou só de contorno. Ou que tava dando umas folhas lindíssimas com o contorno branco. Acabou. Não é mais. Então, não temos uma justificativa. Queríamos que ficasse. Uma das coisas que se pode fazer é o que aconteceu aqui, ó. Podar. Porque uma planta variegata, após a poda, os brotos novos vêm muito belos. Como essa, que é o invés de poda, aqui, é uma enxertia. Essa é a variegata triple purple. Ela foi enxertada há menos de um mês. Ela foi enxertada na lua crescente de janeiro. E nós estamos em fevereiro e ainda não é crescente. Há menos de um mês ela foi enxertada. E depois de ser enxertada, os brotos que saem do enxerto saem realmente muito variegatos e muito bonitos. Então, se a sua planta era variegata e com o tempo as folhas ficaram verdes e você quer ela variegata de novo, Uma das possibilidades, uma das técnicas que você pode usar é podar a sua planta. Podar, adupar e estimular a brotação. Se ela já fixou essa mutação, você vai ter uma planta brotando muito bonita. Vai fazer isso daqui. Agora, se essa mutação era transitória por um problema qualquer, A planta acha que não é uma boa viver na forma variegata, Mesmo que você pode, ela não vai mais trazer esse fenômeno de volta. Então, é assim. São lindas, são maravilhosas. E se um dia ela deixar de ser, Aí não há nada o que fazer. Mas eu sou apaixonada pelas variegatas. Se você gostou desse tema, dá um like. E se você quer mais informação, tem mais alguma dúvida relacionada a esse tema, Deixa a sua dúvida registrada nos comentários. Agora, eu quero fazer um alerta pra você. Quando eu publico um vídeo, eu consigo acompanhar os comentários feitos após as primeiras 3, 4, 5 horas da publicação. É o tempo que eu volto no mesmo vídeo pra ler dúvidas e comentários. Muitas vezes, o vídeo que você está assistindo, ele pode ter te sido sugerido pelo YouTube, Mas ele pode ser um vídeo de um mês atrás, ou quem sabe até do ano passado. Nesse caso, você deixa o comentário e você não recebe resposta. Porque os vídeos mais antigos, eu não consigo voltar em todos eles pra acompanhar os comentários. Então, por favor, se você deixou um comentário, ele era relevante e ele não foi respondido, Dá uma verificada se por acaso o seu comentário não ficou num vídeo que já tem algum tempo de publicado. Prefira, procure deixar o seu comentário nas primeiras horas após a publicação de um vídeo. Pra isso, quando você entra no canal, você ativa o sininho. Significa que quando eu estiver carregando um vídeo, o YouTube vai te avisar, o sininho vai te avisar. Você assiste o vídeo e é nesse vídeo que você vai deixar o seu comentário, Pra ele chegar com certeza até mim, pra ele ser apreciado, pra ele ser trabalhado na forma de um vídeo. Resposta pra você. Porque pra todos os 360 mil inscritos desse canal, eu só tenho gratidão. Esse canal é lindo, é florido, tem flores todos os dias, porque você tem o coração bom. Porque você tem a alma leve e gosta de flores. É pra você o canal. Ó, beijo e continue com a gente. E continue com ela. NR12 E continue com a gente.